Fala aí joelho, fala aí joelho Fala aí Fala aí alguma coisa aí Zé Beto, tu Zé Beto Dá uma glória aí meu povo, uma glória aí ó Aí como é que ficou a casa aí gente ó Toda reformada Missionária aí ó Uma benção aí ó Tá vendo? Filma aqui Felipe Filma aqui Felipe Filma aqui Felipe Eu não tô conseguindo filmar aí, tá filmando já Passou, eu não tô conseguindo filmar nem minha vida Olha aí ó Dá uma glória aí meu povo Tô mandando um alô aí pros irmãos de Alvorada Os irmãos aí Falando pros irmãos foi um dia produtivo aqui Fizer muita coisa aqui Quem tá alegre diz amém É forte o mistério aí Tá todo despachando lá